Bom dia, bom dia a todos. Compartilhando aqui a tela da nossa plataforma, da Solazer, vamos falar hoje sobre o sistema de créditos. Um assunto muito importante, principalmente, para quem faz todo esse acompanhamento da geração de relatórios, principalmente dos clientes que estão na funcionalidade premium, na licença premium. Por quê? A partir do cadastro no sistema de crédito, a gente vai poder gerar um relatório com os dados corretos, principalmente em relação a todo o histórico do cliente na concessionária, o que ele já tem de crédito, para não ter nenhum problema, como eu falei na reunião anterior, principalmente para a geração sem ter um dado divergente, principalmente pelo histórico que a usina já tem na concessionária, com os dados na concessionária. Aqui eu selecionei essa usina, que é criada justamente para os nossos treinamentos, é uma usina fictícia, mas aqui ela tem um cadastro de todos os dados que uma usina tem, ou seja, colocando esses dados, selecionando aqui a opção sistema de crédito, pode ver que essa aqui já foi cadastrada a partir da vigência, principalmente porque nós vamos preocupar primeiro em relação a essa usina. se ela tem beneficiária, se ela tem quanto é destinado, se eu divido por porcentagem, quanto é destinado por cada usina. Porque eu falo isso, nessa configuração aqui que você irá realizar, vai mostrar a quantidade do que é gerado que eu vou colocar para cada beneficiária, assim como também para a beneficiária geradora. Então, todo o período que eu vou colocar aqui será o período de vigência, ou seja, a partir do mês 8 de 2022, é que eu coloco a vigência dessas informações de crédito que serão geradas e ficarão aqui na plataforma, tá? Tanto eu posso colocar, selecionar aqui e posso personalizar ou selecionar de acordo com o mês que eu quero deixar aqui cadastrado. Mas vamos começar do zero. Quando eu clico adicionar nova lista, seleciono porcentagem, mas também posso colocar prioridades. Vamos começar primeiro pela porcentagem. E aqui eu vou ter as opções adicionar a unidade. Posso colocar para criar uma nova unidade, seja ela a beneficiária. Coloco, seleciono os dados da beneficiária. E aqui, em alguns momentos surge uma dúvida, porque justamente esse cadastro aqui, algumas pessoas confundem e colocam o código da unidade consumidora da geradora, por imaginar que seria um cadastro único. Mas esse número aqui que será preenchido é a unidade consumidora. Se você colocar um número de uma unidade que já tem cadastro, o sistema não irá permitir. Então, preencheu todos os dados, coloca o código da unidade que você está querendo cadastrar, coloca aqui o nome de como está cadastrada a usina. A classificação do cliente também é muito importante, principalmente porque aqui vai definir qual é o tipo de cliente que você está cadastrando na plataforma. Aqui também você irá selecionar se ele é comercial, rural, residencial. O modelo tarifário e coloca criar. Quando eu salvo, ele já vem aqui para a lista de unidades o que você cadastrou. Se eu deixo aqui 100% na geradora, então ela não irá destinar nada para as beneficiárias. Mas de repente, se eu coloco aqui 60%. Aqui eu coloco 20%. E aqui eu coloco mais 20%. Totalizando os 100%. Essa lista aqui será, que eu cadastrei, será de acordo com a porcentagem que eu deixei aqui no cadastro. Lembrando que eu preciso colocar aqui na vigência o período que tem dados na concessionária, principalmente em relação ao lixo de crédito. Porque se eu cadastrar, por exemplo, minha usina, ela foi instalada no mês de abril de 2022. E eu coloco aqui, em vez de colocar abril de 2022, eu coloco a data que a usina veio para a Solazer. Coloco, por exemplo, dia 3 de junho. O que tiver no histórico anterior ao mês de junho, a Solazer não vai ter essa informação. E quando for gerado, lá na frente você vai lá no relatório e vai verificar que o dado está divergente. Porque os créditos cadastrados na plataforma, eles estão depois do período que já está em vigência. Então, é importante se atentar a isso. Coloquei a partir do mês que eu tenho essas informações na concessionária. Coloco concluir. E aqui já está cadastrado a minha segunda lista. Lembrando que todo esse processo aqui, ele vai ser realizado para você definir a porcentagem. colocar o que vai ser gerado de acordo com a distribuição que você vai fazer e a vigência que você também vai deixar cadastrado na plataforma. Então, aqui está a lista de crédito que eu coloquei, a porcentagem que eu cadastrei e deixei aqui. Vou remover essas outras porque foram as que eu cadastrei. Pronto. Aqui deixei cadastrado somente a lista que eu coloquei os dados agora. Então, essa lista aqui será a que eu deixei no cadastro. Lembrando que eu coloquei que na geradora ela terá 60% e nas beneficiárias ela vai ter o rateio de 20% para cada uma. Então, é importante ter isso aqui porque lá nos relatórios vai ficar preenchido justamente da forma que eu cadastrei. Então, cada unidade você vai poder fazer o download automático cadastrando a credencial e esse download vai ser realizado em cada uma das unidades que você cadastrou assim como a geradora. Então, aqui você se por acaso, por exemplo, aqui no mês de maio está informando que na fatura dessa unidade as informações estão incompletas. Então, você já vai diretamente na fatura que está informando. não vai precisar verificar em qual unidade está acontecendo esse problema com a fatura. Qual é a informação que está incompleta. Então, lá no cadastro você já define de acordo com a denominação que você vai deixar lá cadastrado. Isso aqui já vai aparecer aqui e você vai poder verificar. Quando tem um visto é porque as faturas já foram realizadas dos downloads automaticamente. Se tiver, por exemplo, esse ícone aqui você vai ter a informação do que está incompleto para você editar manualmente. Então, desde o período que você cadastrou eu coloquei lá abril de 2022. Então, você precisa importar as faturas desde o período que você cadastrou vigente. Lembra que eu coloquei que a vigência dessa usina que eu cadastrei e essa lista de crédito. Foi a partir de abril de 2022. Então, eu preciso fazer o download das faturas desde o mês de abril. Por quê? Essas informações elas ficam no histórico e serão somadas juntamente com as demais faturas do mês e seguintes para gerar o dado correto e para não ter nenhuma divergência quando você vai lá no relatório. Porque na aula de ontem na reunião de ontem eu mostrei o histórico de todos os meses do que foi gerado do que foi compensado do que foi faturado e o histórico também dos créditos que você tem para cada usina. Então, se não tiver esse cadastro aqui desde o período vigente ele não vai gerar o dado correto. Então, é importante muito importante fazer essa verificação se tem as faturas cadastradas desde o início do período vigente. do que o o o o o o o Tchau, tchau.